Oi galera, tudo na paz? Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou responder algumas suposições que vocês fizeram sobre mim lá no Instagram, que tá passando aqui na tela. Lá nesse Instagram eu mostro meu dia a dia, eu converso com vocês, eu danço, eu brinco, enfim. Então me segue lá se você ainda não me segue. E pra quem não me conhece, meu nome é Elivânia, eu sei que é meio complicado meu nome. Então prazer, pode me chamar de Ninha ou de Maria, como você preferir, ou de Elie. É melhor do que Elivânia, tá bom? Quem é inscrito aqui sabe que eu gravo pelo celular, então eu tô usando hoje o computador pra me dar esse suporte e poder ler as suposições de vocês. Então eu tirei print de tudo, tá aqui no computador na minha tela e eu vou dizer as suposições e dizer o que eu acho dessas suposições. Então vem comigo que a gente vai ver se vocês acertaram mais ou erraram mais. Eu acho que vocês acertaram mais, mas tudo bem, né? Vamos ver aí. Então vamos começar, né? A Yolanda Cis, ela supôs que eu sou chorona. Sim, Yolanda, você acertou muito. Gente, eu sou muito chorona. Chorona num nível que Ninho às vezes até desacredita que eu tô chorando de verdade. Tipo, se eu vou, sei lá, dar alguma palavra na igreja, eu fico orando, pedindo a Deus pra que Deus mude o meu jeito, porque eu choro por tudo. Se eu ficar nervosa, eu choro. Se eu ficar feliz, eu choro. Se eu ficar triste, eu choro. Se eu ficar ansiosa, eu choro. Enfim, eu choro por tudo. E às vezes as pessoas não compreendem e acham que meu choro é de crocodilo, mas não, não é. É um choro real, mas é o meu jeitinho. Eu sou muito chorona, eu tenho muita lágrima. E eu não sei de onde tem tanta lágrima, porque eu nem bebo muita água, mas tudo bem. Eu nem sei se a lágrima vem da água, mas tudo bem. A Micaele supôs que eu sou tímida e bem sorridente. Ela disse que me viu na igreja e ficou com vergonha de falar. E aí ela não falou comigo. Micaele, da próxima vez fale comigo, porque eu sou simpática, tá? Eu ando na rua com a cara fechada, assim, mas é... É porque eu, de verdade, sou tímida, minha gente. Vejam, as pessoas não acreditam porque elas veem que eu falo muito. Elas acham que eu já chego nos lugares assim, ai, tudo bom? E na verdade não é. É, eu sou comunicativa, eu sou bem sorridente, eu falo com todo mundo. Mas, na maior parte do tempo, eu tô lá no meu mundinho. Então, eu não me considero tímida, tímida. Eu sou tímida até eu me acostumar com o ambiente. Quando eu me acostumo, eu me solto e eu mostro o meu verdadeiro eu. Mas, no geral, se eu chegar num lugar assim, eu vou chegar toda tímida. Porque é um ambiente que eu não conheço. Então, eu vou analisar o ambiente pra eu poder saber se eu posso me soltar ou não. Mas, a próxima vez, Micaele fala comigo e um beijo no seu coração. Ahn, Del Oliveira, suposto que eu tenho mania de limpeza. Del, olha, eu não tenho mania de limpeza, por incrível que pareça. Vocês lá no Instagram me vêm arrumando a casa e tal, mas eu não tenho mania de limpeza. Eu simplesmente coloco algumas regras pra minha vida. Tipo, eu não durmo com prato sujo na pia. Por quê? Porque no outro dia, eu vou acordar, vai ter um monte de prato pra eu lavar. Então, eu prefiro evitar a fadiga. Eu não gosto de acumular prato sujo. Mas, eu não tenho mania de limpeza. Eu faço faxina, tipo, de 15, 15 dias. E, fico tranquila nos outros dias. Eu não sou aquela pessoa que é super ligada em limpeza e tem mania mesmo. Não, não sou. A princesa Cristã supôs que eu quero muito morar em São Paulo. E ela disse que não sabe por quê. Olha, eu não quero morar em São Paulo. Quer dizer, eu não vou dizer que eu não quero. Eu quero morar em qualquer lugar que não seja aqui em Recife. Mas, eu vou explicar por quê. Eu queria, sim, tipo, ter essa experiência na minha vida de passar pelo menos um ou dois anos morando em outro lugar que não fosse aqui perto de todo mundo. Então, talvez você supôs isso porque eu acho que eu demonstro isso. É porque eu me acho tão transparente, às vezes, que eu acho que eu tô demonstrando tudo o que eu penso. Às vezes, não. Mas, eu queria ter a experiência de morar em outro lugar, em outro estado, por um tempo pra ver como é que ia ser a minha vida e a de Ninho, longe de todo mundo que a gente conhece, fazendo novos amigos. Eu acho muito massa isso. Eu acho que isso é, tipo, aventura. E eu queria, sim, morar em outro lugar, mas eu não penso ainda no lugar. Ninho tem um lugar na cabeça, mas não é São Paulo. E São Paulo não é o primeiro lugar que eu penso assim, ah, eu queria morar em outro estado. Não é São Paulo que me vem à cabeça em primeiro momento, sabe? Eu queria morar em qualquer outro estado, tipo, interior e tal. Eu acho muito massa. Ah, Gabi Levita. Um beijo, Gabi. Ela falou assim, se importa muito com a opinião dos outros. Se sim, relaxa. O que importa é que é o que Deus pensa sobre você. Sim, Gabi. Eu tenho, infelizmente, um defeito, porque pra mim isso é um defeito, me atrapalha muito, que é, eu tenho uma mania de aprovação. Então, isso não só com as pessoas, mas, por exemplo, em relação a Deus. Eu vivia muito travada em relação a Deus, porque eu achava que Deus tinha que ficar me aprovando sempre pra dizer que eu tava num caminho certo. E a gente sabe quando a gente tem uma vida de verdade cristã, voltada pra Cristo, que não é dessa forma. E eu tenho, sim, uma mania de aprovação das pessoas. Eu já me moldei muito pra me colocar nos lugares, nos grupos e tals. Mas hoje, eu acho que a minha mente tá amadurecendo e hoje eu entendo que eu não preciso ser assim. Então, graças a Deus, isso tá melhorando em mim. Mas eu me importo muito com a opinião dos outros. E eu acho que eu me importo mais com as opiniões negativas que positivas, o que é mais difícil ainda. Mayara Santos disse, Suponho que você é mandona. Sim, Mayara. Ninguém aqui errou nada ainda. Eu sou mandona. Eu me acho mandona. Eu me acho mimada também. É tipo, ah, eu quero aquilo daquele jeito. E eu fico meio assim pra mudar de ideia. Mas eu sou uma pessoa muito flexível. Embora eu seja mandona, embora eu goste das coisas do meu jeito, eu sou flexível pra tentar outras coisas, né? Que não são coisas que eu quero. Mas eu sou mandonazinha, sim. Wendy Alencar. Wendy, acho que eu acertei. É Wendy. Ela disse assim, Suponho que você tá aprendendo a cozinhar e a fazer coisas diferentes agora. Certíssima. Tô aprendendo tudo agora. Na casa de manhã eu não cozinhava. Eu fiz o cuscuz uma vez. Mas eu aqui em casa tô aprendendo, tô... Peraí, tá, minha gente? Tô aprendendo tudo agora depois que eu casei. Mas eu tô indo bem e o meu tempero é bem gostoso. E a Ale disse, Suponho que você é estressada. Certíssima. Sou estressada. Olha, ultimamente eu tô o tipo de pessoa que eu quero evitar estresse. Então, assim, eu gosto de ficar no meu canto. Eu gosto de não me relacionar muito com as pessoas porque as pessoas me estressam. É uma verdade. É, tipo, eu tô de boa, eu tô tranquila aqui. Aí vai a pessoa falar alguma coisinha que liga um fio na minha cabeça. Plim! Que parece que tira toda a minha paciência. É incrível. E pra voltar eu tenho que, ô Jesus, me ajude, me guia, me dê uma orientação. Mas no final eu sou estressada assim. E é, tipo, num estalo de dedos. Então eu preciso me controlar muito. Eu preciso pensar muito nas coisas que eu falo. No lugar, no ambiente que eu tô. Porque é um fiozinho pra eu tá super bem e eu me estressar, entendeu? Leti Borja disse que ela supõe que eu sorrio por tudo. Olha, Leti, eu vou ser muito sincera com você. Eu sorrio por tudo que Niu faz. Mas não é com todo mundo que eu sou assim sorridente, não. Tipo, não é com tudo. Essas coisas de piada que o pessoal fica vendo, de pegadinha, eu não acho graça nenhuma. Essa coisa que o pessoal se machuca e a pessoa ri de chorar, não acho graça nenhuma. Só que eu acho que o meu humor é muito aleatório. Tipo assim, um dia desse eu tava assistindo um vídeo no TikTok onde tem um rato no cano do banheiro da pessoa, né? Só que o cano, o cano não. Tipo, o bocalzinho do cano, sabe, minha gente? O ralo. Só que o ralo tava tão sujo, tão sujo, tão sujo que eu falei, meu Deus, por isso que o rato tá aí. Aí eu fui olhar os comentários. Eu chorei de rir com os comentários. Tipo, vai lavar esse ralo com ralo desse. É por isso que o Ratatouille tá aí. E eu chorei de rir. Então, tipo assim, como eu disse, meu humor é muito relativo. Vai ter coisa que eu vou chorar de rir e que Niu não achou graça nenhuma. E vai ter coisa que Niu chora de rir e que eu não acho graça nenhuma. Então, meu humor, ele é muito... Eu acho que eu sou muito exigente com o meu humor. Assim, com as coisas que eu sorrio, sabe? Essas piadas, assim, eu não sou de sorrir. Vídeo de Whindersson. Eu gosto muito de assistir, mas eu não... Me acabo de rir, sabe? Eu sorrio, assim. Mas pra tirar um sorriso que vem da alma, Niu consegue e algumas coisas na vida conseguem. Ahn... Leti Borges também diz. Eu acho que você é calma, tranquila. Errou, mulher. A primeira pessoa que errou uma suposição sobre mim. Não, eu não sou calma e eu não sou tranquila. Eu acho que eu tô numa constante mudança e evolução. E eu peço muito pra Deus me ensinar a ser assim. Mas eu acho que tem coisas que fazem parte da nossa personalidade. E que a gente tem, sim, que melhorar. Porque senão a gente perde pessoas que a gente ama. Senão a gente entristece pessoas que estão ao nosso redor. Mas não, eu não sou calma e nem sou tranquila. A Leti Borges também falou. Gente boa demais que fala com todos e é muito amiga. Olha, eu me acho uma pessoa gente boa, mas eu não me acho uma pessoa fácil de se relacionar. Minhas amigas estão aí para dizer isso. Eu não sou uma pessoa fácil de se relacionar. justamente por esse meu fio que eu disse sobre o estresse. Que vem do nada e que passa do nada e que acontece do nada. Então, eu sou também uma pessoa que... Eu sou muito amiga quando eu amo. Eu amo e eu fico ali do lado e eu grudo e eu ouço e eu converso. Mas ao mesmo tempo, em contrapartida, eu sou muito chata. Eu sou uma amiga chata. Aquelas amigas que... Ai, sem humor, sem paciência, sabe? Eu sou esse tipo de amiga. Mas quando eu sou amiga, eu sou amiga de verdade. Eu, como eu disse, gosto de compartilhar coisas, de viver momentos. É claro que às vezes na vida da gente hoje, a gente não tem muito tempo para viver isso. Mas o tempo que eu tenho, eu tento compartilhar com as pessoas que eu amo. Que hoje minha lista de amiga já diminuiu bastante, mas as que eu tenho pertinho de mim, eu quero levar para sempre. Ela também supôs que eu sou ciumeta fofa. Eu não sei o que é ciumeta fofa, mas assim, minha gente, eu era mais ciumenta. Eu era muito ciumenta do tipo alguém olhar para mim e dizer Tá querendo o meu namorado. Mas hoje eu sou muito tranquila. Eu acho que desde o noivado eu já sou mais tranquila. Mas eu acho que chega uma fase que você fica cansada de estar cobrando ciúme por tudo. Tanto que eu tinha muita curiosidade, por exemplo, de ver as redes sociais de ninho, de ver com quem ele tá falando, de ver... Enfim. Hoje eu não tenho essa curiosidade. Eu acho que a segurança tá morando no meu coração. E eu acho que se a pessoa quer compartilhar uma vida comigo, ela vai compartilhar. E se um dia ela quiser fazer alguma coisa ou tiver aí na mente de fazer alguma coisa que me enfira, que me magoe, tudo bem, ela vai seguir a vida dela, eu vou seguir a minha e tá tudo certo. Eu tô preferindo evitar a fadiga. Mas assim, se mexer com o meu amorzinho, eu fico com ciúme. Mas eu acho que eu não explodo e tal, sabe? É do meu jeitinho. Maria Crisleine, beijo meu amor. Ela falou, ama uma Coca-Cola. Olha, eu odiava tomar qualquer refrigerante. Tipo assim, eu tomava um copo e já enjoava. Depois que eu casei, a Coca-Cola foi inserida na minha vida. Culpa do meu marido que toma Coca-Cola. Toda vez que acaba a Coca-Cola, ele traz um 2 litros de Coca-Cola pra gente tomar. Então, eu estou sim um pouco viciada em Coca-Cola. Não digo que eu amo, porque é uma coisa que eu viveria sem, tranquilamente. Mas eu estou um pouco viciada no momento. Julia do Nos Ajude a Casar. Ela falou que eu sou comilona. Olha, eu me acho tipo uma lagartinha. Eu fico beliscando aqui e ali, aqui e ali, sabe? Eu bato um bom prato, mas o prato tem que ser atrativo pra mim. Tipo, se for só feijão, arroz e carne, isso não é um prato atrativo pra mim. Pra mim, um prato atrativo tem que ter verdura. O feijão tem que estar cheio de... Cheio daquelas verduras, tipo repolho, jirimum, essas coisas assim. Tem que ser um prato colorido, tem que ter uma salada. Tem que ser um prato que realmente me faça querer comê-lo, sabe? Mas eu bato um bom prato. Eu como bem, mas eu não sou comilona, não. Eu fico cheia, satisfeita, rápido. Aninha disse, eu suponho que você seja perfeccionista. Eu não me acho perfeccionista. Por um tempo eu me achei, mas eu não me acho, não. Hoje, eu acho assim, que se a pessoa me der uma coisa pra eu fazer, eu vou querer fazer aquela coisa do melhor que eu puder. Tipo, eu vou dar o meu melhor pra fazer aquilo, mas não perfeccionista de tipo, ah, isso tem que estar perfeito. Não, eu vou fazer o que tá ao meu alcance e vou tentar oferecer o melhor que eu puder, mas não sou perfeccionista. Abriu Martins disse, Suponho que você seja grossa às vezes sem querer. Às vezes é sem querer, às vezes é querendo. Mas, é sim, eu sou grossa na maioria das vezes, mas é o que eu tô dizendo pra vocês, minha gente. E ultimamente eu tô evitando a fadiga, então eu tô tentando ser o mais tranquila possível. Mas sim, eu sou grossinha às vezes e às vezes é sem perceber. Eu falo uma coisa, depois eu falo, cara, por que eu falei assim? Por que eu fui grossa? E é o meu jeito, eu sei que eu não posso justificar isso com é o meu jeito e eu tento trabalhar isso em mim e Deus está me ajudando. Creiam e estejam em oração. Mari, suponho que você é a mesma pessoa pessoalmente dessa que mostra aqui todos os dias. Mari, olha, eu me considero uma pessoa muito transparente, eu não tenho uma vida tipo, é, de palco assim, ah, eu sou uma pessoa no Instagram e eu sou uma pessoa pessoalmente. Não, mas existe uma diferença muito grande no Instagram e pessoalmente. Por exemplo, no Instagram eu sempre apareço pra vocês sorrindo e tal, tirando os momentos que eu tô triste, que eu não tô afim de falar. E na vida real é mais difícil, por quê? Quando eu não tô afim de falar e eu tiver que ir a um lugar, eu vou ficar, tipo, calada e tal. O que não vai acontecer na rede social. É, outra coisa também, na rede social, eu tô sempre, tipo, conversando com vocês com a maior alegria, com a maior empolgação, porque eu amo estar ali com vocês. Só que, tipo, se vocês me veem na rua, eu vou estar mais séria, porque eu não vou andar na rua sorrindo. Então, nesse fato aí, eu sou um pouco diferente. A forma como eu me... Eu sou, assim, de sorrir, de brincar e tal. Só que, na forma do que eu passo, de, tipo, as minhas ideias, as minhas colocações, quem eu sou, o que eu faço, o que eu digo, essa é a mesma linha. Tanto que tem momentos lá no Instagram que eu mostro que eu tô chata, que eu tô estressada, que eu tô triste, porque eu não consigo ser fingida. Eu sou essa linha. Eu sou a linha chata, mandona, estressada, e tudo isso que eu falei aqui é um pacote só. Do mesmo jeito que eu tenho o meu lado legal e o meu lado positivo e o meu lado amorzinho, que eu digo que é no meu interior esse lado amorzinho, que eu me acho amorosa, eu me acho muito fofa, mas é no meu interior. Eu meio que criei uma barreira em mim, uma capa em mim, pra me proteger. E depois, em um outro vídeo, talvez eu explique pra vocês o porquê essa proteção, mas tem muito a ver com o meu autoestima, tem muito a ver com o que eu passo pras pessoas. Então, a capa de grossa, de chata e de estressada, ela floresceu mais do que a capa fofa que eu sou, entendeu? Eu me acho uma pessoa muito fofa, muito legal, muito amiga, muito meiga, mas que, às vezes, essa parte fica coberta pela minha defesa, que é o meu lado estressado e o meu lado grosso. A Ari Carla disse, suponho que você é impaciente. Traga um Oscar pra essa menina, porque eu sou impaciente mesmo. Odeio esperar, pra mim é um saco, é muito chato. E sim, eu sou impaciente. Fabielle disse, suponho que você não gosta de salto. Olha, Fabielle, não é que eu não gosto de salto. Eu gosto de salto, mas eu não gosto de usar muito. Primeiro, porque a minha perna fica doendo. E, tipo, eu não gosto daqueles saldos finos, que são grandões, sabe? Que a pessoa fica bem autona. Eu fico me sentindo desengonçada, porque eu me acho um pouco alta. Então, eu vejo aquela menina, cacho canela fina, com os braços finos, grandão, andando assim, ó. Eu acho desengonçada. Então, eu tenho salto, que são menores. Alguns saltos maiores eu doei. E eu tenho uns dois ainda, que são grandes, mas eles são confortáveis. Então, fica tranquilo pra eu usar. Mas eu não sou muito fã de salto, não. E, ultimamente, eu tô largando mais ainda, entendeu? Jéssica Gomes disse, suponho que você é muito meiguinha. Como eu disse anteriormente, eu sou meiguinha no meu interior. Mas, eu preciso aflorar mais esse meu lado meiga. Mas eu me acho meiga, de verdade, eu me acho. E se algum amigo meu comentar aqui que é mentira, vocês vão ver, tá? Mas eu me acho. Gabi disse assim, suponho que você é uma pessoa alegre e que contagia todos ao seu redor. Gabi, eu sou alegre. Eu sou muito alegre. Não sei se eu contagio todo mundo ao meu redor. Mas, eu me considero muito alegre. Anny disse assim, suponho que você seja muito divertida. Olha, depende do momento. Eu sou empolgada. Eu sou aquela menina que, ah, vai viajar, eu fico empolgada. Separo melhor roupa. Penso já nas fotos, nos momentos, nas brincadeiras. Eu sou empolgada. Então, eu acho que eu sou divertida também nas viagens. Eu gosto de fazer coisa inusitada. Eu me acho legal. Anny também falou assim, suponho que você seja paciente até pisar no chão que você acabou de limpar. Palmas pra essa menina que tá no troféu. Eu sou exatamente assim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Terminei de fazer a faxina, chega ali no trabalho e já bota, sei lá, o sapato jogado assim no chão. Eu vou logo falar. Eu vou logo falar porque eu acabei de fazer uma faxina. Como é que a pessoa faz isso, entendeu? Eu acho que isso é uma falta de respeito que não tem tamanho. Então, acertou. Parabéns. Natália disse, suponho que você é muito organizada. Nath, eu sou muito organizada. Eu me considero muito organizada em tudo. Quando eu trabalhava fora, nas escolas, aqui como eu trabalho em casa, eu organizo minha semana, eu organizo minhas coisas, meu guarda-roupa. Enfim, eu me considero uma pessoa organizada em tudo. Debbie Wellington falou assim, suponho que você é sábia demais. Na sua idade, eu era uma tola. Olha, eu não me acho sábia demais. É porque assim, eu acho que eu estou em constante mudança. Eu sempre pedi a Deus. Gente, eu sempre orei a Deus. Eu era criança e eu orava a Deus pedindo sabedoria. Juro para vocês. Eu amava a história de Salomão. Eu dizia, Deus me dá sabedoria, me ensina a lidar com as coisas. porque o meu maior medo, o meu maior medo era falhar nas minhas atitudes. Eu já errei muito nas minhas atitudes. Muito que vocês não têm noção. Dar passos em falsos, errar por conta de impulsividade. Então, eu tinha muito medo de falhar sempre nisso. Então, eu orava muito a Deus. Então, hoje, quando eu vou fazer alguma coisa ou falar alguma coisa, eu tento pensar. Eu erro ainda? Erro porque eu sou ser humana. Se você não quiser que eu erra, minha filha, me leve para o céu. Mas, eu erro porque eu sou ser humana. Mas, eu me considero assim, que hoje eu penso mais nas coisas que eu faço. Mas, eu não me considero sábia demais, não. Deus precisa me dar um pouco mais de sabedoria. Cassiane falou, eu suponho que você não aguenta ver a casa suja e deixar para depois. Depende. Eu, eu... Em época de faxina, eu fico procrastinando um pouquinho. mas, quando eu vejo que não dá porque realmente está sujo, eu lavo, eu limpo, enfim. É... Eu sou assim, sim. Eu acho que você acertou nisso aqui. Ché, Sousa, suponho que você fica chateada quando o Ninho não gosta de uma comida que você fez. Quando ele não gosta e quando ele não elogia. De verdade. A pessoa se dedica, né, para fazer uma comida diferente. O boy não elogia. Aí, não dá. Eu amo quando ele elogia, manda mensagem dizendo que a comida estava uma delícia ou fala na minha frente que eu acertei na comida. Isso me motiva. Eu preciso de palavras de afirmação para me motivar a fazer as... A Daniele diz Suponho que você é muito dedicada ao que você quer. Sim. Uma das frases que eu mais amo é a sua determinação dita o seu destino. Então, eu acho que quanto mais você se dedica, quanto mais você é determinada, mais você chega lá onde você quer, mais você chega lá no seu objetivo. E, enfim. Eu acho que a minha determinação dita o meu destino e sim, eu sou muito dedicada. Aninha diz Suponho que você é besta para os outros, riu e botou um coração. Olha, que você supôs certa. Eu me acho muito besta. Ninho fala isso também para mim. Tipo, besta para amiga. Eu quebro a cara com amiga, depois eu estou com a amiga. Eu quebro a cara com alguém, depois eu estou com a pessoa. Sabe, eu sou muito besta, muito besta mesmo. Eu me amo. Stephanie disse Suponho que Ninho é a paciência da relação. Supôs certo, acertou, palmas para você. Ninho é o paciente daqui da história. Fernanda disse Suponho que você é temente. Eu tento, eu estou tentando. Cada vez mais ser temente ao senhor e agradar a ele. Ela também falou assim, ela fez quatro suposições. Que você é amiga para todas as horas. Sim, eu sou. Que você é ciumenta. Sou também. Às vezes. Como eu expliquei aqui atrás, eu sou ciumenta, eu sou muito ciumenta com meus amigos. Mas assim, eu sou ciumenta e eu tento ser a controlada, a madura, entendeu? A gente chega lá um dia, né? E que você é uma boa dona de casa. Eu tento, né? Mulher, eu tento. Tem hora que bate uma fraqueza, um desânimo, um Deus nos acuda, mas eu tento. Obrigada a todo mundo que mandou suposições lá no Instagram, tá? Minha gente, eu amei responder vocês do que vocês acham de mim. A maioria, né? Acertou, viu que realmente eu sou o que vocês suponham. Suponham? Suponho. Eu não sei. Mas, mas, não esquece de curtir esse vídeo, comenta aqui embaixo qual das suposições vocês se identificaram comigo, tá? Coloca aqui qual vocês se identificaram. E se vocês tiverem mais suposições, deixa aqui nesse vídeo também, porque quem sabe eu gravo um parte 2, tá bom? Um beijo no coração de vocês, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho para receber sempre vídeo novo, me segue nas minhas redes sociais, por favor. E até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.